Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E assim que? Meio sete Alex, sua hora é vinte horas, hein? Adulto, vinte horas? É Hein? Aula adulta Nós perdemos o saco dela Ela já fez Vamos, vamos O que você falou de fazer? Vamos lá. Vamos lá. Deceção. Vixe, estica a 13. Um. Isso aí não vai sair do saco tão cedo. Claro. Olha só. 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 Eu tinha me assentar mais de sua vida com 10 vezes. Dez vezes. O que é isso? Obrigado pela participação. Obrigado, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 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 Vamos ver. Vamos ver, 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 vamos ver. Então, Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. 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 Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Aplausos 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 Cabeça Aplausos 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 É muito bom. 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 É muito bom.